24, 21, é ponto do sete, saque da Viglia, a bola foi colocada pela Jusceli, mas pegou, 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 pegou na Pauli, ela reclama, mas pegou, fim de papo no primeiro sete, deu Brasil, vitória brasileira, portanto, no primeiro sete, Brasil faz 1 a 0, estão vaiando, a Pauli reclama, mas na volta a bola pegou, ela disse que não, mas pegou, e o árbitro disse que sim, o Roberto tem a volta das titulares, a volta da inversão do 5 e 1 para tentar parar o jogo, Granvorca sacou, 24 a 23, é hora de fechar, hora de fechar, o Brasil fecha a conta no segundo sete, Ufa Ufa, 25 a 23, o Brasil agora faz 2 a 0 no jogo, 25 a 21, 25 a 23, Olha a figura essa Sué, vai para o Seca Sué, sacou no meio, cira o Seca, bola na ponta, Steyman, tocou nela, fim de papo, fecha a conta o Brasil, 25 a 10, no sete número 3, o Brasil faz 3 a 0, 25 a 21, 25 a 23, 25 a 10,